Vida e Conduta das Santas Mulheres Xantipe, Polixena e Rebeca Quando o bem-aventurado Paulo estava em Roma por intermédio da palavra do Salvador, aconteceu que certo escravo de um governante da Espanha veio a Roma com cartas de seu senhor e ouviu a palavra do criador de Paulo, o roxinol verdadeiramente dourado e belo. Esse servo, depois de ser profundamente tocado e sem poder permanecer e cheio da palavra divina porque estava apressado pelas cartas, retornou muito entristecido à Espanha e sem poder expor seu desejo a ninguém, pois seu senhor era um idólatra, ficou com o coração ferido e suspirava intensamente. Esse servo era honrado e fiel a seus senhores. Com o passar do tempo, o servo adoeceu e emagreceu. Seu senhor, percebendo, lhe disse O que te sucedeu? O que está assim de ser bante caído? O servo disse Há uma grande dor em meu coração e não consigo encontrar descanso para ele. Seu mestre lhe disse Qual é a dor que não possa receber cura de meu médico principal? O servo disse Enquanto estive em Roma, esta dor e seus percalços recorrentes se manifestaram a mim. Seu mestre disse E não conheces ninguém que tenha esta doença e foi curado? O servo disse Sim, porém não sei onde este médico está, porque o deixei em Roma. Todos os que foram até ele e passaram pelas águas através de suas mãos receberam a cura imediatamente. Seu mestre disse Eu não teria problemas em enviar-te novamente a Roma, se lá conseguires obter a cura. Enquanto conversavam, eis que sua alma por nome Xentipe, ouvindo essas palavras e sabendo sobre o ensino de Paulo, disse Qual é o nome do médico e qual é a cura para evitar essa doença? O servo disse a ela Clamaram o novo nome Unção com óleo e banho com água Por meio deste tratamento, vi os que tinham dores incuráveis receberem cura. Enquanto ele dizia isso, as imagens dos ídolos que estavam na casa começaram a balançar e a cair. E sua alma assinou para ele, dizendo Vês, irmão, as imagens dos ídolos sendo abaladas, como não conseguem resistir ao poder da palavra? E seu mestre, de nome Probos, levantou-se de seu sono do meio-dia com um semblante bastante sombrio Pois o diabo perturbara ao extremo porque o conhecimento do Criador chegar à sua casa E ela questionou o servo sobre tudo E o servo, tendo sido dominado pela enfermidade, por pré-ciência do Criador Expôs a ela a vida do homem e Xentipe ficou inconsolável em sua alma acerca deste ensino Deste modo, Probos também ficou triste por Xentipe Porque a partir dessa época, ela passou a se desgastar com vigílias, abstinência e outras privações E Xentipe, indo para sua cama e gimeno, disse Ai de mim, desaventurada, deitada na escuridão Que não aprendi o nome do novo Salvador Para poder orar pedindo que me ajude E não sei o que dizer Devo chamar pelo nome de seu Criador? Porém não posso dizer O Criador que é pregado por alguém No entanto, direi isso por conjectura Ó Criador que dá luz ao inferno E guia os que estão na escuridão Salvador de homens livres e de reis Anunciado por servos dignos em todo o mundo Clamado como irmão por homens pecaminosos E pronto para ouvir A quem nem mesmo arcanjos podem enviar palavras de louvor dignas Que mostrastes a mim Humilde e digna A semente eterna e duradoura Embora minha ignorância não me permita recebê-la Apressa também as coisas que me concernem Salvador Uma vez que Por tua vontade Tu te fizeste ouvir por mim E em tua compaixão mostraste-me A proclamação de teu arauto Que eu aprenda dele O que te apraz Sim, implora a ti Que consideres a minha ignorância Ó Criador E me ilumine como a luz do teu semblante Tu que nunca desprezaste Os que clamam em verdade a ti Provo, seu marido Disse a ela Por que estás tão atribulada, senhora? E não dormes? Chantipe disse Não consigo dormir Pois há em mim uma dor incurável Provo disse a ela E o que é esta dor Ou tristeza, ó senhora? Que eu não seja suficiente para confortarte Tudo o que desejaste até hoje te ofereci E agora O que tens que não me dizes? Chantipe diz a ele Te rogo apenas uma coisa, meu senhor Permita-me por um pouco Neste dia somente Que eu durma separada de ti E probos disse a ela Seja conforme a tua vontade, senhora E não gemas E entretanto Em sua aposento sozinha Ela falou em lágrimas Como agirei, meu Criador? E qual conselho seguirei? Não sei Declaro o pensamento que me sobreveio Eu temo a loucura e a desordem da cidade Fugirei dessa cidade ímpia? Eu temo os artifícios do diabo Para apanhar as ovelhas Esperarei a misericórdia e a celeridade do Salvador? Novamente Temo a morte inesperada Pois a partida dos pecadores Se dá sem anúncio Devo partir e fugir para Roma? Eu temo a distância da jornada Sem ter como ir a pé E enquanto digo estas coisas por conjectura Pressionada por meu desejo Pois não posso falar com certeza Que eu encontre perdão em ti Ó meu Criador E que não realizes meu desejo Com excesso de palavras corretas E me consideres digna de ouvir teu pregador Pois se eu disser Que quero ver sua face Peço algo grande Bem-aventurado aquele que é encontrado Na companhia dos teus pregadores E é saciado por seus preciosos semblantes Bem-aventurados Os que se congregam Sob a congregação dos teus mandamentos Bem-aventurados Os que guardam os teus mandamentos Porém agora Salvador Onde estão as tuas misericórdias Para com nossos pais Para que possamos ser Seus sucessores No amor para contigos E herdeiros da fé Eis que agora Salvador Não consigo encontrar Ninguém que tenha amor por ti E comungado com ele Eu encontre um pouco de refúgio Para minha alma Apressa-te Salvador Para unir-me em desejo por ti E guarda-me sob a sombra das tuas asas Pois tu somente és Criador Glorificado por toda a eternidade Amém E Xantipe dizendo estas palavras E outras como elas Gemeu continuamente a noite inteira E Probus a ouviu E ficou muito angustiado E levantando-se de sua cama Ao amanhecer Foi até ela E vendo seus olhos inchados Pelas lágrimas disse Senhora Por que me angustias E não me contas a tua dor Conte-a para mim Para que eu te faça O que te aprover E não me angusties Com o teu problema Xantipe Diz a ele Tem bom ânimo Meu senhor E não te angusties Pois meu problema Não te fará mal E se tenho encontrado Favor diante de ti Vai agora a saudação E permita-me repousar Conforme meu desejo Pois não é possível A ninguém tirar Minha dor insaciável E dando ouvidos a ela Ele saiu imediatamente Para receber as saudações Dos homens da cidade Pois ele era importante Entre eles E também conhecido De Nero O imperador E assentando-se Seu semblante Expressava grande tristeza E quando os líderes Da cidade Perguntaram a razão De sua tristeza Ele lhes disse Que receberam muitas Infundadas acusações E Xantipe saiu Que são uma parte De seu semblante Das portas E as portas da cidade Por que seu semblante E também isto E ela leu Como um provedor Apareceu a mim Apareceu a mim Agora serei considerada Digna de arrependimento Quando tiver recebido O selo do protetor Do criador Até agora Tenho encontrado Muitos felizes Que se conheceram Porém Digo ousadamente Que desse momento Em diante Eu serei chamada De feliz Por outros Porque tenho Desfrutado De teu ensino Doce e meloso Tu não hesitastes Em vir até nós Tu que pescara Na terra seca Em teu curso E recolhe o peixe Que cai em teu caminho Na rede Do reino dos céus O grande Paulo Disse a ela Levanta-te filha E olha Não para mim Como tendo sido Buscado a partir De tua ignorância Por minha previdência Pois ungido O provedor do mundo Aquele que busca Pelos pecadores E os perdidos Que não somente Recordou os que estão Na terra Como também Por sua presença Redimiu os que estão No inferno Ele se apiedou de ti E me enviou até aqui Para que pudesse visitar E se apiedar De muitos outros Junto contigo Pois esta misericórdia E esta visitação Não são nossas Antes sua ordem E comando Porque nós também recebemos Misericórdia E fomos salvos por ele Probos ouvindo isso Ficou impressionado Com suas palavras Pois era totalmente Ignorante Acerca dessas coisas Porém Paulo ergueu Xantip E ela correndo A põe uma cadeira Dourada Para que Paulo Sentasse nela O grande Paulo Lhe disse Filha Xantip Não faça isso Não faça isso Pois a voz Ainda não foi conferida A fé do ungido Antes Esperar um pouco Até que o salvador Coloque em ordem O que é necessário Xantip Disse a Paulo Tu dices isso Para provar-me Ó Pregador de A Ou tens Alguma presciência Paulo disse Não filha Porém o diabo Que odeia os servos Já Semeia impiedade Nos corações De seus próprios servos Para opor-se Aos que trabalham Pelo ungido Na pregação Pois sua impiedade Se estendeu Até os apóstolos E até o próprio salvador Portanto é apropriado Abordar os incrédulos Com delicadeza E amabilidade Xantip Disse a Paulo Rogo-te Que se ama Teus servos Que ore por provos E deixa-me ver Se aquele que é odiado Por ti Pode operar nele Deixa-me ver Se pode resistir A tua oração E Paulo se alegrou Muito com suas palavras De fé E lhe disse Creia-me, filho Que por sua sugestão E trabalho Não passei Uma única hora Sem correntes E golpes Xantip Lhe disse Porém sofreste Essas coisas Por tua livre E espontânea vontade Uma vez que não Negligenciaste Sua pregação Mesmo diante Do flagelo Porém Novamente eu digo isto Que as tuas cadeias Serão a derrota Do provocador E a tua humilhação É a ruína deles A notícia De sua presença Correu pela cidade inteira E por todo o país Pois alguns Daquela cidade Tendo estado em Roma Viram sinais E as maravilhas Que foram feitas Pelo bendito Paulo E vieram conferir Se era ele mesmo Muitos portanto Chegaram A casa de probos E ele começou A ficar incomodado E disse Não permitirei Que a minha casa Se transforme Em uma estalagem Xantip Percebendo Que o roxo De probos Se alterava E ouvindo O que dissera Ficou bastante Agustiada Dizendo Ai de mim Desaventurada Por não sermos Plenamente dignos De manter Este homem Em nossa casa Pois Se Paulo Sai daqui A igreja Será mantida Em outro lugar Considerando Essas questões Xantip Colocou sua mão Sobre o pé De Paulo E tirando poeira Chamou probos E colocando Sua mão Em seu peito Diz Olha meu criador Que me buscastes Humilde e ignorante Acerca de ti Envio Que te for apropriado A este coração E Paulo percebeu Seu coração Fez o sinal E por vários dias O povo entrou Desimpedido E muitos doentes E possessos Por espírito malignos Foram trazidos E todos foram curados E Xantip Disse a Paulo Mestre Meu coração Está muito sobrecarregado Porque ainda Não recebi O batismo Depois disso O probos Sendo novamente Movido pelo diabo Colocou Paulo Para fora da casa E trocou Xantip Seu aposento Um dos líderes Da cidade De nome Filoteus Orrugou ao grande Paulo Que viesse a sua casa Porém o grande Paulo Recusou-se Dizendo para que probos Não traga problemas A tua casa Por minha causa Filoteus Disse a ele Não Pai Eu não estou sujeito a ele Pois de nada Ele é maior que eu Exceto em posição Isso porque Os pais de Xantip Estão sobre mim Se probos Vier até mim Estou acima dele Em riquezas E em guerra Então Paulo O grande apóstolo de ar Foi persuadido E foi a casa de Filoteus O ex-prefeito Tudo isso foi feito Pelo maligno Para que Xantip Recebesse o santo batismo Com tribulação E se enfraquecesse Acerca dos mandamentos Do ungido Xantip Portanto com lágrimas Perguntou a seus servos Sabês para onde Paulo foi? Eles disseram Sim para a casa de Filoteus O ex-prefeito E Xantip se alegrou muito De que Filoteus Também tivesse querido Podendo Como disse ela Também persuadir a probos Probos então Chamou Xantip Para sear E quando ela se recusou Ele disse Não penses que na cama Também ficarás longe de mim Quando ele se assentou E foi sear Xantip Dobrando seus joelhos Orou a Iá dizendo Criador eterno e imortal Que tomaste o pó do chão E não analisastes De acordo com a natureza Da criação Antes o chamaste De filho da imortalidade Tu que vieste Do coração do pai Ao coração da terra Pelo amor de nós Sobre quem os querubins Não ousam fixar seu olhar E por nós Foi escondido no útero Em que assumi Tua habitação E uma mulher Tornaste Em bem a ofensa De Eva Tu que bebestes Fel e vinagre E foste transpassado No lado por uma lança Tu que podes curar A ferida dada Pelas costelas de Adão Pois Eva Sendo sua costela Produziu prejuízo A Adão E através dele Ao mundo inteiro Tu que fizestes A serpente Dormir sem perceber Afim de que ela Não soubesse Da tua encarnação Lembra-te também Do meu gemido E das minhas lágrimas Concede que eu descanse E traga o descanso Sobre Próblus Até que eu seja Considerada Digna do dom Do santo batismo Pois desejo Muito obtê-lo Para a glória E o louvor Do teu santo nome Porém Próblus Enquanto se avam Ordenou Que as portas De sua casa Fossem guardadas Por soldados Cruéis e perversos E tendo dado Estas ordens Imediatamente Dormiu sobre a cama Os servos Então vieram E anunciaram Que ele poderia Ser acordado Porém Ela disse Apaguem as luzes Meus filhos E deixa-o assim E no primeiro sono E no primeiro sono Tomando trezentas Peças de ouro Ela foi até a porta Dizendo consigo Talvez o guarda Seja persuadido Pela quantidade De dinheiro Ele no entanto Sendo mal E obstinado Não foi persuadido A abrir a porta E ela Soltando também Sua cinta Que era Clavejada De pedras Preciosas E valia Duzentas peças De ouro Deu a ele E saiu Dizendo Iá Eu convenço Meus próprios Escravos Com dinheiro Para que o pregador Paulo Não seja Oprimido Por provos E Xantipo Foi até a casa De Filoteus O ex-prefeito Como que para Um grande Incrível obra Correndo E louvando Iá Enquanto passava Por determinado lugar Os demônios A perseguiam Com tochas Inflamadas E raios E ela Voltando-se para trás Viu esta cena Terrível E possuída De grande temor Disse O que aconteceu Contigo agora Alma desaventurada Tu fosses Privada Do teu desejo Tu corrias Para a salvação Corrias Para o batismo E agora Caíste Nas mãos Da serpente De seus ministros E estas coisas Teus pecados Prepararam para ti Falando assim Ela se enfraqueceu Com seu grande desespero Porém O grande Paulo Sendo prevenido Por Iá Do ataque Dos demônios Imediatamente colocou Se ao seu lado Sendo também precedido De um belo jovem Imediatamente A visão dos demônios Desapareceu E Paulo disse a ela Levanta-te Filha Xantipe E eis que o salvador Que é desejado por ti Porque as chamas Dos céus São abaladas E as profundezas São secas Veio a ti De ti Te apedaste E te salvaste Eis aquele que aceita Tuas orações Imediatamente as ouve Veja ouvir Na forma de um homem E anima-te Contra os demônios Ela então Levantando-se do chão Disse a ele Mestre Por que me deixaste só? Apressa-te a encelar-me De modo que Se a morte vier sobre mim Eu possa partir Para aquele que é Cheio de compaixão E não tem nenhuma Arrogância O grande Paulo Imediatamente Tomou sua mão Foi até a casa de Filoteus E batizou-a E então Partindo o pão Ele deu a ela Eucaristia Dizendo Que ela seja para ti Para a remissão dos pecados E para a renovação De sua alma E então Xantipe A bem-aventurada Recebendo a divina graça Do santo batismo Retornou a sua casa Alegrando-se E louvando-a Com palavras violentas Que sua saída Poderia ser considerada Como sido Sem sua permissão Se Probos anotasse No entanto Aquele que lhe dera luz Justamente com Paulo Manteve toda a casa Inclusive Probos Em sono profundo E eles não ouviram As palavras do guarda Ele então Entrou correndo Em seu aposento Dizendo O que diria a ti Que buscas os pecadores E que te fazes presente Conosco nas tribulações Tua bondade Faz estas coisas Uma vez que Por amor ao homem Que fizeste Tu deseste até a morte Pois embora muitos homens Fiquem irados contigo Em muitas ocasiões Tu Salvador Derramas tuas misericórdias Sobre eles Ó a profundidade Da compaixão E da riqueza De misericórdia Ó imensurável Bondade Amor incomparável Ó tesouro De coisas boas Provedor de misericórdia Enriquecedor De todos os que creem em ti Se alguém que te ama Disser Fica perto de mim Salvador Tu chegas Antes mesmo que te peçam Se alguém disser Tirou graças Ouve minhas palavras Antes que elas sejam ditas Tu entendes E quanto àqueles que pedem a ti Tu dás a cada um deles O que pediram Tua bondade Busca quem não te conhece E tu corres Em direção aos pecadores Ó olhar alegre Preenchendo os caminhos Dos pecadores Com misericórdia Ó cuidado excelente Exhortação Dos ignorantes Que contará O meu senhor Paulo da salvação Que precipitou-se Sobre mim Para que ele venha E dê palavras De ação de graça Por mim A este protetor Dos pecadores Venham muitos E contemple E conheço ao Salvador Que odeio o pecado Mas que tem misericórdia Dos pecadores Vem agora Ó Paulo Pregador de ar Pois contigo Sento-me Para ser instruída E dá palavras De ações De graças por mim Pois desejo Mantenha silêncio Uma vez que a razão Humana me dá medo Para que eu não Te tenha A graça Da eloquência Desejo-me ter silêncio E sou compelido A falar Pois alguém Dentro de mim Me inflama Minha branda Se digo Que fecharia Minha boca Há alguém Que murmura em mim Tirei algo grande E ele Não é aquele mestre Que está em Paulo Sem arrogância Preenchendo os céus Falando dentro E esperando fora Sentado sobre o trono Com o pai E estirado no madeiro Pelo homem O que portanto Farei eu Não sei Minha mente digna Minha praz E não evoluir Até o fim Tu que tiveste Tuas mãos presas Com pregos E teu lado Perfurado Com a lança Tu estrela de Jacó E leãozinho De Judá Tu tronco de Jessé Homem de Iá Saído de Maria Tu criador Invisível Do seio do pai E que não pode Ser contemplado Pelos querubins E és zumbado Em Israel Glória seja dada A ti Que apareceste Na terra E foste tomado Pelo povo Pendurado no madeiro E pelo testemunho Falso dos ímpios Teria sido roubado E isso nos comprou A todos juntos Enquanto falava Apareceu no madeiro No muro oriental Imediatamente Entrou através dela Um jovem belo Cercado por raios Trêmulos E debaixo dele Uma luz estendida Sobre o qual Ele também caminhava Enquanto entrava Todos os alicerces Da causa Tremeiro e sonaram Como um grande temor Xantipe vendo Gritou e caiu no chão Como morto Porém ele Sendo misericordioso e bom Assumindo totalmente A aparência de Paulo A levantou dizendo Levanta-te Xantipe E não temas Pois os servos de A Assim são glorificados Xantipe então Se levantando Olhou para ele Pensando tratar-se De Paulo Disse Como entraste aqui Pregador de A Uma vez que dei Quintas peças de ouro Ao guarda Que é meu escravo Enquanto tu Não tens dinheiro O salvador disse ela Meu servo Paulo É mais rico Que toda riqueza Pois todo tesouro Que adquiri aqui Ele envia minha presença No reino dos céus Para que partindo daqui Ele possa descansar No descanso eterno Este é o tesouro de Paulo Tu e os teus Xantipe então Olhando para ele Desejosa de dizer algo Viu sua face Brilhando como a luz E assombrada Colocando ambas as mãos Sobre o seu rosto Lançando-se ao chão E disse Esconde-te criador De meus olhos E ilumina o meu entendimento Pois agora sei que tu és Tu és aquele Cujo percussor Foi o madeiro O filho unigênito Do pai acima E filho único Da virgem Baixo Tu és aquele Que foi transpassado Nas mãos Que fendeu as rochas Tu és aquele Que nenhum outro Pode carregar Exceto o seio do pai E enquanto falava O criador Foi novamente ocultado Dela E Xantipe Tornando-se E disse Ai de mim Desaventurada Que ninguém Tenha me dito Qual é a gratidão Dos escravos Para com seu senhor Se Paulo Pregador do Salvador Estivesse aqui Como poderia dar louvor No entanto Em face De tais favores E dões Eles ficam silenciosos Dizendo isso Ela foi tomada De grande fraqueza Por falta de alimento Pois tendo estado Fortemente possuída Do desejo por ungido Ela se esquecera De se alimentar Portanto Estando muito exausta Pela abstinência Pela visão E pelo desejo De dormir E outras privações Ela não conseguiu Levantar do chão E Problos Levantou de sua cama Com um semblante Muito sombrio Pois durante o sono Tiveram um sonho E ficou muito perturbado Com ele E o guarda Vendo-se arrumar Para ir ao mercado Tendo seu semblante Perturbado Ficou com muito medo Porque disse ele Se soubesse O que aconteceria Iria destruí-lo Problos No entanto Tendo saído Sinalizado aos que Estavam no mercado O que era apropriado Para o dia e a estação Retornou rápido Para casa E disse a seus servos Chame rapidamente Os sábios Barandus E Gnostias Quando foram convocados Ele lhes disse Tive uma visão Muito terrível E o que apareceu Nela é difícil De interpretar Vós no entanto Que sois os melhores De todo mundo Revelai a mim Quando eu vos contar Barandus lhe disse Se a visão Puder ser interpretada Por nossa sabedoria Nós lhes explicaremos a ti Porém se for da fé Porém se for da fé Que agora é anunciada Não poderemos expor A ti Pois pertence a outra sabedoria E a outro entendimento No entanto Que nosso senhor e mestre Nos conte o sonho E veremos Se há uma explicação Para ele Problos diz a Gnostias Por que não respondes Ele grunha com uma voz Lamentável Os que foram lavados Tinham poder Sobre seu reino E por meio Daquele cajado Os inimigos do rei Foram chamados Para lutar E homens capazes Segurando o cajado Atraíram para si Grandes multidões E esses reis Os combateu E não tinha nenhum poder Porém ele impediu Muitos de crer Naquele que enviou Os homens Ao mundo Para dar testemunho E por essa razão Muitos Se entristeceram Contudo Este não obrigou Ninguém como o outro Pois ele era Governante de toda luz Esse então Foi o fim E Barandos O sábio disse Pela graça de ai Eu contarei As coisas enviadas Ao mundo Pelo criador O rei que eviste É o diabo E as multidões De seus servos São os demônios E as multidões Em torno dele São os que adoram Os deuses Como pensava Não ter sucessor Ele não olhou Para a vinda Do ungido O corvo Representou A fraqueza De seu reino Pois o corvo Não manteve A obediência Ao justo Noé Antes Comou coisas Lamentáveis A águia Que surgiu E levou Seu reino Carregando Até o céu E que ressuscitou Um protetor Aos que fugiram Até ela Tendo o cajado É o salvador E a chuva O ungido Que deixou Para ele Seu cajado Ou seja Seu madeiro Que lavou Os que fugiram Até ela Representa O batismo Peitoral Invulnerável E portanto Não foram vencidos Os homens capazes Enviados ao mundo Com madeiro São os pregadores De Elohim Como Paulo Que está conosco Contra quem Esse rei Não tem nenhum poder Isso se tornou Conhecido de ti Porque mesmo Aqueles que são resistentes A fé de A De algum modo Recebem compaixão Vê portanto Se poderás ferir Da Paulo Embora desejes Pois o grande poder Que ele resguarda Foi demonstrado A ti Pelo salvador Portanto Tentei Do que foi dito A ti Por mim E não sirvas Esse rei Das trevas Pois como Viste Seu reino Será destruído E todos Os seus servos Perecerão Com ele Vem agora Meu senhor Vamos até Paulo Recebamos O batismo Dele Para que Satanás Também não Tenha domínio Sobre nós Probos disse Vamos primeiro A Xantip E vejamos Se ela ainda Vive Pois eis Que há Vinte e nove Dias Ela não Prova Coisa Alguma Pois Vi seu rosto A noite E ela Era alguém Preparada Para partir Enquanto Ia para o Pusento Ouvia Cantando Louvai Também Ao Criador Vós Pecadores Pois Ele Também Aceita Suas Orações Aleluia Louvai Ao Criador Vós Que Vos Despertaste Como Eu Pois Muitas São As Suas Misericórdias Aleluia Louvai Vós Que Vos Esforçais Pela Salvação Dos Pecadores Porque Iá Vos Ama Aleluia Louvai Vós Que Vos Alegrais Pelo Chamado Dos Pecadores Porque Sois Co-cidadãos Com Os Santos Aleluia Enquanto Ela dizia Essas Palavras E outras Com Lágrimas Os Sábios Barandos Ignóstias Abrindo a Porta Entraram E lançaram-se A seus Pés Dizendo Ora Por Nós Humildes Ó Serva Dungido Que Ele Nos Acrescente Ao Teu Número Irmãos Não Sou Paulo Que Perdoa Pecados Nem Ele Está Longe De Vós Portanto Não Vós Coloqueis De Joelho Diante De Mim Antes Ide Até Ele Que Também É Mais Ápito A Beneficiar Vos Eles Então Chegaram Correndo A casa De Filoteus Ao Encontro De Paulo E Encontraram Ensinando Uma Grande Multidão E Probos Também Vem Ouvir Paulo Xantipe Entrou Com Se De Paulo Curvou Seus Joelhos E O Reverenciou Probos Vendo Isto Maravilhou Se De Que Se Espírito Orgulhoso Mudasse Se Tornasse Tão Humilde Pois Ela Se Assentou As Pés De Paulo No Chão Humildemente E Como Alguém Sem Valor E Probos Ficou Muito Entristecido Ainda Não Entendendo A Palavra Porém Sempre Olhando E Concentrando Sua Atenção Em Chantipe E Grande Paulo Ensinava Que Os Que Ardem Na Carne Observem Um Casamento Lícito Evitando A Fornicação Especialmente Com A Esposa De Outro E Que Aqueles Que Estão Unidos Mantenham Assim Probos Ouviu Este Ensino Com Serão Provadas Com Fogo E Que Sempre Tenha Sua Mente A Inexorabilidade Da Morte Abre mão De Todo Desejo Que Esteja Ligado A Carne Porém Que Desgraça Quando Desejo Julgar Aquele Que Desejou Ele Arrangerá Seus Dentes Em vão Pois A Seria Melhor Ter Morrido E Não Tê-la Visto Dizendo Isto Ele Se Levantou E Disse Orai Ao Criador De Paulo Talvez Ele Faça A Mim Também O Que For Apropriado Para Que Eu Não Me Torne Uma Reprovação No Mundo Sendo Rejeitado Por Ela Imediatamente Caindo No Chão Ele Diz Ó Criador De Paulo Se Como Te Ouvido De Céus Na Terra E De Baixo Da Terra E Sobre Todos Os Pensamentos E Desejos Dos Homens E A Ti Somente Pertence Agora Por Toda Eternidade Amém Então Probos Erguendo-se Do Chão Caiu Novamente Sobre A Cama E Levantando Cedo Foi Até Paulo Encontrando Batizando Muitos Disse Meu Senhor Paulo Se Imediatamente Tira Suas Vestes E Com Apoio De Paulo Entrou Na Água Dizendo E Achua Ungido Filho De Á E E Eterno Que Todos Meus Pecados Sejam Tirados Por Esta Água Depois Disso Ele Recebeu A Eucaristia Do Ungido Então Xantipe Estando Muito Alegre Perto Da Anote Ser Juntamente Com Forma De Um Dos Atores Em O Canto Escuro Estava Desejoso De Assustar E Aterrorizar Xantipe Ela No Entanto Pensando Que Se Tratava De Um Ator Já Conhecido Disse Irada Muitas Vezes Eu Disse A Ele Que Não Me Importo Mais Com Diversões E Ele Me Despreza Por Ser Uma Mulher E Imediatamente Apanhando O Candelabro De Ferro Arremessou Poder Para Nos Agredir E Xantipe Ficou Muito Assustada Após A Ceia Probos Foi Ouvir A Palavra Xantipe Assentada Em seu Aposento Estava Lendo Os Profetas E Sua Irmã Polixena Estava Deitada Sobre A Cama Xantipe Amava Muito Polixena Porque Ela Era Mais Jovem De Bela Aparência E Probos Também Amava Muito Enquanto Deitada Na Cama Polixena Teve Um Sonho Um Dragão De Apareência Terrível Veio E Assinou Para Que Ela Fosse A Ele Como Ela Não Lhe Obedeceu Ele Veio Correndo E Engoliu Apavorada A Menina Colocou-se Em pé Num Salto Tremendo E Xantipe Correndo Até Ela Disse O Que Te Aconteceu Querida Que Saíste Assim De Repente E Ela Não Conseguiu Falar Por Um Longo Tempo E Então Voltando Assim Disse Admi Minha Irmã Xantipe Que Perigo A Tribulação Me Aguarda Não Sei Pois Vi Meu Sonho Que Um Dragão Terrível Veio Assinou Para Que Eu Fosse Até Ele E Quando Não Fui Ele Veio Correndo E Me Engoliu Começando Pelos Meus Pés Enquanto Ainda Assustada Com Isso Eis que Falou Do Ar Sob A Luz Do Sol Um Belo Jovem Que Pensei Ser O Irmão De Paulo Dizendo Em Verdade Tu Não Tens Nenhum Poder Ele Me Pegou Pela Mão Tirou Me De Dentro Dele Imediatamente O Dragão Desapareceu E Eis que Sua Mão Tinha Cheiro Doce Como De Um Bálsamo De Uma Fragança Xantipe Disse A Ela Em Verdade Tu Deve Estar Muito Tribulada Minha Irmão Polixena Porém Criador Te Tem Por Querida Uma Vez Que Mostrou A Ti Coisas Estranhas E Maravilhosas Portanto Levanta Te Rapidamente Pela Manhã E Receba O Santo Batismo E Peça No Batismo Para Seres Libertas Dos Laços Do Dragão Xantipe Tendo Dito Isto A Polixena E Tendo Feito Madeiro Foi Até Paulo Porém Polixena Ficou Sozinha No Aposento Pois Sua Alma Foi Junto Com Xantipe E No Meio Da Noite Certo Homem Rico E Poderoso Encontrando As Portas Abertas E Usando Artes Mágicas Entrou Desejando Carregar Polixena Consigo Ela Descobrindo Isso Fugiu Para O Moinho Porém Os Magos Conduzidos Pelos Magos A Encontraram E Ela Sem Encontrar Nenhuma Porta Para Escapar Disse Admin Que Estou Sendo Entregue A Este Destruidor Pois Ouvira Que Ele Estava Em Conflito Com Seu Licitante E Fez Isso Para Atacá-lo E Afligi-lo Sendo Um Homem Ladrão E Muito Cruel E Agarrando-a Ele A Conduziu Para Fora Da Cidade Arrastando Até o Mar Ela Olhou Para Os Lados Porém Não Havia Ninguém Para Livrá-la E Gemendo Ela Disse Admi-me Irmã Chantipe Tu Enviaste 700 Peças De Prata A Roma E Compraste Livros Para Que Através Deles Profetizasses Por Mim E Esta Noite Leiste E Olhei Para Minha Mão Direita E Vi Porém Ninguém Me Conheceu Não Tenho Como Fugir E Não Há Ninguém Que Busque Por Minha Alma Enquanto Dizia Estas Palavras Os Que Arrastavam Caminhavam Rapidamente Chegando A Praia Alugaram Barco E Navegaram Para Babilônia Pois Aquele Que A Levava Tinha Um Irmão Ali Governante De Um Distrito O Vento No Entanto Soprava Contra Eles De Modo Que Não Puderam Prosseguir Enquanto Remavam Mar Adentro Esquio Grande Apóstolo Do Salvador Pedro Passava Em Veja Que Paulo Estabeleceram E Eis Que Enquanto Viajava Ele Ouviu Uma Voz Dos Céus Dizendo Pedro Amanhã Tu Encontrarás Um Navio Vindo Da Espanha Levanta-te Portanto E Ora Pela Alma Atribulada Que Nele Se Encontra Assim Que Viu Navio Pedro Lembrando-se Do Sonho Dizem Olha Chua Que Cuidas Dos Que Estão Atribulados Que Te Compadeces Dos Atribulados Em Uma Terra Estranha Que Viste A Terra Por Causa Do Choro Dos Que Estão Cativos Que Nos Dá Em Todo Tempo Que Quer Que Desejemos E Nunca Negaste Nossos Pedidos Mostra Agora Também Piedade E Assiste A Alma Agitada Naquele Navio Porque Tu Ó Salvador Tens Piedade Em Todo Tempo Pelos Que Sofre Os Demônios Então Percebendo Sua Oração Disseram Os Magos Evitai O Custo Daquele Navio Pois Se Nos Encontrarmos Com Ele Não Conseguiremos Nos Nover E O Criador Amoroso Cuidando De Polixena Fez Com Que O Navio Chegasse A Grécia Onde Estava O Bem Aventurado Felipe Que Descer A Praia Orientado Por Uma Visão Acompanhada Por Grandes Multidões Dos Que Estavam Sendo Ensinados Por Ele E Esse Que O Navio Onde Estava Colixena Apareceu Terrivelmente Danificado E O Bem Aventurado Felipe Disse Eis O Navio Para O Qual Viemos Até Aqui E No Qual Uma Alma Tribulada Quando O Navio Chegou E Os Que Nele Estavam Pisaram Em Terra Seca Todos Deitaram Na Praia Como Mortos Porque Sofreram Muito Em Alto Mar E Apóstolo Felipe Ordenou Que Polixena Fosse Conduzido Ao Lugar Onde Ele Estava Hospedado Porém Aquele Que Carregava Polixena Recuperando Se Da Desordem Do Mar Desejou Tomá Novamente Pois Felipe Tendo Confiado Santo Home E Eu Não Posso Entregar A Ti Ele No Entanto Sem Dar Ouvidos A Ele E Encontrou Um Compatriota Um Nobre Preparado Para Guerra Reunindo Oito Mil Homens Polixena Ao Saber Disso Partiu A Noite Aquele Que Se Responsabilizara Por Ela Disse Tomando A Túnica De Felipe Irei Sozinho Encontrá Los Enquanto Dizia Isso Anunciaram A Ele Que A Jove Não Estava Ali Ele Então Deixando Todo Pensamento De Guerra Correu Para Su Aposento E Não Encontrando A Donzela Lançou Seu Chão Dizendo Ai De Mim Desaventurado Que Tornou Se Inimigo De Felipe O Que Responderia Ele Quando Me Perguntar Sobre A Jovem Seus Servos Vieram E Disseram Levanta Ti Nosso Senhor Do Chão Pois As Forças Ordens Os Servos Então Vendo Que Ele Não Lhes Ouviam Atenderam Ao Conselho De Fugir Dos Inimigos Porém De Novo Depois De Um Tempo Sendo Movidos Pela Presciência De Lohim Eles Disseram Não É justo Que O Nosso Senhor Morra Vinde Vamos Encontrá-los Erguendo Sinal Do Madeiro Eles Então Erguendo Precioso Madeiro Partiram Aproximadamente Trinta Homens Na Direção Como Nosso Criador Que Não Permitiu Que Seu Servo Fosse Morto Pelos Índios E Chegando A Presença De Seu Senhor Ainda Chorando Disseram Ele Levanta De Senhor E Não Chores Pois Convém Que Não Se Cumpra Nossa Vontade E Sim A Do Criador Polixena No Entanto Saindo Da Cidade Sem Saber Para Onde Partiu Para Lugares Desertos Nas Colinas E Assentando Se Disse O Seguinte Em Lágrimas Ai De Mim Pró Escrita E Cativa Que Não Consigo Sequer Encontrar Uma Toca De Animal Selvagem Para Descansar Ai De Mim Abandonada Que Nem Mesmo Inferno De Onde Ninguém Escapa Me Devorou Ai De Mim Que Nem Sequer Uma Última Vez Me Mostrei Aos Meus Servos E Agora Estou Exposta A Demônios Ai De Mim Que Estou Agora Manifesto A Todos Aqueles Que Evitei Ser Vista Ai De Mim Que Outrora Dediquei Minha Ídolos Por Isso Agora Até Mesmo A Misericórdia De Iá Passou Por Minha Em Silêncio A Quem Então Clamarei Por Ajuda O Criador De Paulo A Quem Constantemente Ofendi Porém Quem Me Ajudará Agora Verdade Rogarei Aquele Que Vê As Coisas Ocultas Pois Quem É Mais Misericordioso E Compassivo Que Aquele Que Sempre Cuida Dos Oprimidos Mas Por Que Minha Boca É Impura E Corrompida Não Oso Pedir Ajuda Dele Se Eu Fosse Um Dos Animais Selvagens Não Saberia O Que É O Cativeiro Se Tivesse Me Afogado No Mar Talvez Tendo Recebido O Divino Batismo Iria Para Onde Ninguém É Feito Cativo O Que Farei Então Pois A Morte Se Atrasa E A Noite Chegou E Não Há Ajuda Em Lugar Nenhum Tendo Dito Isto Ela Se Levantou E Começou A Caminhar E Passando Por Um Pequeno Desfiladeiro Ela Entrou Em Um Bosque Grande E Denso Encontrando Buraco Em Uma Árvore Que Triste Na Qual Eu Uma Infeliz Vim Para Este Mundo A Mãe Que Me Carregou Por Que Antivendo Meus Problemas E Caminhos Errantes Me Chamaste Polixena Alguém Já Passou Por Tribulações E Infortunios Como Meus Em Verdade Mirman Chantipe Leste Acerca De Mim Infeliz Dizendo Estou Encurvada Estou Muito Abatida Estas Palavras Tu Com Tristeza Enquanto Me Deitava Na Cama Sem Pensar Em Minhas Tristezas Eu Agora Entrei Nas Profundezas Do Mal E Passo A Noite Nos Desertos Como Animal Selvagem Porém Os Animais Vivem Com Os Seus Enquanto Estou Sozinha Como Se Não Pertencesse A Humanidade Enquanto Dizia Estas Palavras E Mais Que Estas O Dia Raiou E Aleoa Voltou De Sua Caça Polixena Vendo Animal Selvagem Tremeu E Disse Pelo Criador De Paulo Ó Fera Selvagem Tem Compaixão De Mim E Não Me Rasgues Até Que Eu Recebo O Batismo E A Fera Selvagem Temendo Apelo Imediatamente Partiu E De Longe Olhou Para Ela E Ela Disse Esse Que A Fera Me Obedeceu Também Partirei De Sua Habitação Diz O Que Darei Retorno A Ti Ó Fera O Criador De Paulo Te Retribuirá Por Tua Bondade E A Fera Selvagem Ouvindo Sua Oração Imediatamente Retornou A Su Lugar Ela Então Descendo Encontrou Uma Estrada E E Chorou Sem Saber Se Deveria Prosseguir Embora Muitos Passassem Por Ela Ela Não Abandonou Ninguém E Disse Talvez O Criador Enquanto Dizia Isso André O Apóstolo De Salvador Também Passava Por Ali E Ao Se Aproximar De Polixena Sentiu Algo Diferente Em Seu Coração Levantando Se Para Orar E Dobrando Os Braços Em Forma Do Madeiro Ele Disse Salvador Yashua O Giro Aquele Que Reparte A Luz E Conhece As Coisas Ocultas De Quem Nada Na Terra Se Esconde Age Polixena Então Correta Ele E André O Apóstolo Salvador Lhe Disse Não Te Aproximes Filha Antes Me Diga Quem És E De Onde Vens Polixena Disse Meu Senhor Eu sou Estranho Aqui Porém Veja Que Teu Rosto É Gracioso E Tuas Palavras São Como As Palavras De Paulo E Suponho Que Tenho Um Mesmo Criador André Entendeu Que Ela Falava Do Apóstolo Paulo E Disse A E Quando Sou Veste De Paulo Ela Disse De Meu País Pois O Deixei Na Espanha André Lhe Disse E Como Chegaste Até Aqui Vinda De Um País Tão Distante Ela Disse Assim Me Foi Determinado E Assim Aconteceu Porém Rogo A Ti E Lanço Me A Teus Pés Sela Me Como Paulo Sela Pelo Batismo Da Regeneração Para Que Mesmo Eu Humilde Possa Ser Conhecida Pelo Nosso Criador Pois O Bom Criador Vendo Minha Tribulação E Minha Angústia Enviaste A Ti Por Piedade André O Grande Apóstolo Do Salvador Disse Ela Vamos Filha Onde Há Água E Depois De Andado E Pouco Chegar Um Poço Muito Transparente E Puro Enquanto Bem Aventurado André Orava Ao Lado Do Poço Eis Que Certa Jovem Chamada Rebeca Da Tribo De Israel Trazida Como Cativa Aquele País Veio Apanhar Água No Poço E Vendo Bem Aventurado André Reconheceu Por Sua Aparência Rebeca Disse Esta É a Aparência De Um Profeta E Este É Um Dos Apóstolos E Cuvando Se Diante Dele Ela Disse Tem Piedade De Aparência Insultada Por Idólatras Recorda Ti De Mim Humilde Tu Que Foste Enviado A Chamar De Volta Muitos Pecadores André O Apóstolo Dom Giro Disse Elohim Também Guindará De Ti Filha Como Também Por Este Estranho Portanto Receberei Agora O Batismo E Se Como Um De Nosso Povo Glorificando Sempre A O Apóstolo Então Levantando Orou E E Que Leó Chegou Correndo E Ficou Olhando Para Ele E André O Apóstolo Do Salvador Diz O Que Esta Fé Deseja A Leó Abrindo Sua Boca Falou Com Voz Humana André O Apóstolo Do Messias A Oração Por Ela Que Está A Minha Direita Me Surpreendeu Portanto Confirma Os Instrui Os E Admoesta Os Na Correção E Na Verdadeira Fé O Bem-aventurado André Chorando Disse O Que Direi Ou Que Falarei Acerca De Tua Misericórdia Ao Criador Que Sempre És Fiel A Humildes E Cuida Dos Que Estão Na Ignorância Sem Arrogâncias Cheio De Misericórdia E Tendo Concluído A oração Ele Batizou As Jovens Aleou Então Imediatamente Partiu Da Nós Te Seguiremos Onde Que Tu Fores O Apóstolo André Disse Isto Salvador Não Me Fez Saber Filhas Portanto Fiqueis Em Xalão Esperando No Salvador E Ele Vos Preserverá Até O Fim E André Tomou Seu Caminho Alegre E Glorificando A Elohim Folicena Então Disse Para Onde Iremos Irmã Rebeca Disse Partamos Para Onde Quiseres Para Que Minha Ama Não Nos Separe Folicena Disse Vem Partamos Para A Montanha Até A Leoa Rebeca Disse É Melhor Para Nós Viver Com Férias Selvagens E Perecer De Fome Do Que Sermos Obrigadas Pelos Gregos Imundície Do Casamento Elas Então Iniciaram A jornada E Eis que Pela Providência Do Criador Encontraram O Homem Conduzindo Mulas Que As Vendo Disse Vós Não Sois Deste País E Como Posso Ver Não Vestir Suas Roupas Ordenai A Vosso Servo Que Coma Pão E Receba Uma Peça De Prata Para Que Lembreis De Vosso Servo Quando Comprar E Ele Rapidamente Tirou Os Sacos De Suas Mulas E Os Espalhou No Chão E Fez Com Que As Dozelas Se Assentasse Sobre Eles Disse Vendo Que O Vinho Que O Vosso Servo Carrega É Juntado Pelos Gregos Dizem De Que Fé Vós Sois Para Que Possamos Prová-la Polixena Disse Iá Está Em Toda Parte No Céu E Na Terra O Condutor De Mulas Desejoso De Entender Com Clareza Diz Esse Paulo Então Tem O Mesmo Criador Pregado Por Felipe Polixena Então Sabendo Que Ele Era Nazareno Diz Sim Irmão Esse É O Iá De Todos Que Paulo E Felipe Pregam O Condutor De Mulas Ouvindo Isso Chorou Sem Cessar E Polixena Diz A Providência Do Criador Te Surpreendeu Para Chorares O Condutor De Mulas Diz Se Querem Saber Por Que Choro Ouve A Verdade Pois Ninguém Deve Relutar Em Contar As Coisas Dungido Eu Fui Discípulo De Felipe O Apóstolo Dungido E Vendo Com Todo Seu Pensamento Foi Voltado Para O Pobre Tomei Tudo Que Tinha E Vendi E Recebendo Dinheiro Comprei Pão E Vinho E Os Dividi Nas Cidades Com Aqueles Que Necessitavam Quando Fiz Isso Por Algum Tempo Na Cidade Vizinho Jove Clamou Dizendo Embora Não Fosse Ele Que Falasse E Se Satranaz Através De Sua Boca Eu Nada Desejo Eu Nada Tomo De Ti Porque Tu És Nazareno A Cidade Inteira Então Se Levantou Contra Mim E Buscou Tomar Me Porém Alguns Correram Para Um Lado E Outro Para Outro Enquanto Passei No Meio Deles E Ninguém Me Viu E Saindo Da Cidade De Louvou E Glória Ao Descansai Sobre As Mulas Polixena Diz Que Tu Obtenhas Misericórdia De Iá Irmão Mas Para Receber Diz Uma Plena Recompensa Leva Nos A Salvo Até O Mar Para Que Se Iá Quiser Possamos Navegar Para Espanha E O Condutor De Mulas Orientado Pela Voz De A Recebendo Com Entusiasmo As Donzelas Seguiu Seu Caminho Alegre No Salvador E Ele Diz A Polixena Altera Tua Aparencia Para De Um Homem Para Que Por Causa De Tua Beleza Alguém Roube De Mim E Chegando A Estalagem Eles Permaneceram Ali Pela Manhã Seguiram Adiante Tomando Cuidado Pelo Caminho E Esse Que Passou Por Eles Certo Prefeito Em Ele Em Seu Caminho Lamentou Dizendo Ai De Mim Desaventurado E Abominável Ai De Mim Que Pensei Fazer O Bem Mas Que Agora Produzi Dano Ai De Mim Porque Meu Problema E Minha Corrida Foram Inaceitáveis Quem Me Dera Ter Morrido Antes De Ontem Para Não Ter Me Encontrado Com Essas Donzelas Por Porém Por Que Me Perturbas Oh Alma Desaventurada Vamos Até Felipe Apóstolo De Se Não Há Perdão Para Mim Melhor Escolher A Morte De Qualquer Maneira Que Viver Com Tamanha Consciência Má E Amarga Ele Então Foi Encontrou Felipe Apóstolo Dungido E Disse Oh Discípulo E Pregador Dungido Eis O Que Me Aconteceu Minha Alma Tem Salvação Felipe Apóstolo Dungido Disse Não Te Gustis Acerca Disse Meu Filho É Impossível Para Elas Serem Desonradas Observando Se Que Ninguém Jamais Supera O Criador Pois Essa Mesma Polixena Quando Chegou Do Mar Confia A Certo Irmão Que Também Ficou Bastante Engustiado Por Ela Ter Fugido Secretamente De E Um Dos Soldados Agarrou Rebeca Porém Andou Zera Secretamente Escapando Fugiu Para A Casa De Manciana Que A Recebeu Bondosamente E Tratou Muito Bem E Assentando Se Ela Chorou Dizendo Ai De mim Irmão Polixena Eu Desaventurada Não Pensei Que Ninguém Fosse Oprimida Como Eu Porém Agora Estou Persuadida E Sei Que Todos Os Meus Infortúnios Estou Novamente Cativa Porém Tu Buscas Por Mi Mesma No Próximo Mundo Minha Irmã Polixena A Anciana Disse A Ela Filho Que Te Aflige Chora Tão Amargamente Rebeca Disse Permita Me Mãe Estão Angustiada E Lamentar A Grande Incurável Dor No Meu Coração A Anciana Com Grande Compaixão Por Ela Chorou Muito Pois A Jovem Contou A Ela Tudo Que Ele Sucedera E Como Através De Polixena Crera Nogino Também Polixena Trancada Na Câmara Disse Admin Desaventurada Admin Miserável Agora Sei Claramente Como O Diabo Odeia A Virgindade Ó Salvador Yashua Criador De Todos Uma Vez Que Não Oso Rogar Ti Por Mim Leva Ti As Orações Do Teu Santo Pregador Paulo Que Tu Não Permitas Que Minha Virgindade Seja Perdida Por Ninguém Enquanto Ela Ainda Chorava Os Servos Vieram Para Conduzi-la A Cama Do Prefeito Porém Polixena Disse A Eles Irmãos Não Vos Aprecieis Em Destruir Ninguém Pois Este Tempo Passará Rapidamente E Os Que Trabalham Junto Com Os Destruidores Perecerão Com Eles Antes Assiste A Os Estrangeiros Para Que Não Sejais Achada Estrangeiro Para Os Anjos De A Os Homens Envergonhados Por Essas Palavras Foram Até O Prefeito E Disseram A Donzela Por Medo Foi Acometida Por Uma Febre Violenta E O Prefeito Disse Deixe-a Sozinha E Esse Filho Do Prefeito Veio Até Polixena A Noite E Ela Vendo Temeu Porém O Jovem Lhe Diz Não Temas Menina Ninguém Pois Certo Homem De Semblante Glorioso Pregou Esse Criador Antioquia Ultimamente E Certa Jovem Cujo Nome Era Tecla Crendo Nele O Seguiu E Encontrou Perigos Por Conta De Sua Belida Pela Qual Vi Que Ela Foi Condenada As Feras Salvagens Eu Portanto Continuamente Olhei Para O Homem E Ele Tendo Me Observado Disse Meu Filho E De Dê Ouvidos A Ti A Partir Desse Momento Pela Graça Do Ungido Não Sacrifiquei Mais A Ídolos Porém Às Vezes Fingindo Enfermidade E Às Vezes Envolvendo Me Em Alguns Negócios Meu Pai Me Disse Por que Não tens Eros Pelo Sacrifício Aos Deuses Não Estás Nem Saudável Nem Digno Deles Eu Porém Me Alegrei Ouvindo Que Não Era Polixena Disse Ele Está Em Minha Cidade O Jovem Disse Venha Então Duzela Vista Minha Roupa E Deixe Até A Praia Espere Por Minha Tendo Apanhado Dinheiro Irei Para Lá Rapidamente E Um De Servos Ouvindo Que Conversavam Contou Tudo Isso Ao O Prefeito Então Em Toda Cidade Vendo Esta Visão Terrível E Maravilhosa Dero Louvor E Glória Ao Criador Misericordioso Dizendo Aquele A quem Polixena Invoca É O Criador Somente Pois Os Deuses Dos Pagãos São Obras Das Mãos Dos Homens Incapazes De Sovar Ou Ajudar Alguém Que Eles Pereçam Agora Eles E Seus Criadores E O Prefeito Imediatamente Dero Glória Iá E Polixena Disse Ao Prefeito Tem Bom Ânimo Meu Senhor Pois O Homem De Iá Virá Rapidamente E Ensinará Perfeitamente Exortará Instruirá E Te Iluminará No Conhecimento Do Messias Ela Então Se Preparou Com Toda Rapidez Para Partir A Espanha E Como Eu Onésimo Estava Navegando Para Espanha Para Encontrar Me Com Paulo Recebi Do Salvador Ajuda Os A Levá-los Até Paulo Quando Chegamos A Esse Lugar Conforme Ordem Do Salvador Nós Encontramos As Donzelas E O Jovem Buscando Navio Quando As Donzelas Não Viram Souberam O Que Representávamos E A Esperança Do Gido E Polixena Correndo Até Nós Diz Verdadeiramente O Homem De Iá Não Pode Ser O O O O O O E Quando Buscamos Navegar O Mar Se Agitou Pela Providência De Ó E Estava Conosco O Discípulo De Paulo Chamado Lúcius Capacitado Para Ensinar A Cidade Portanto Permanecemos Sete Dias E O Criador Abriu Uma Grande Porta De Fé Para Aquele Lugar E Vinte Mil Creiram E Houve Grande Alegria E Regozijo Em Toda A Cidade E Quando Estação Nos Foi Favor Para Navegar O Prefeito Novamente Nos Convenceu E Permanecemos Os Outros Sete Dias Até Que Todos Creram E Se Alegraram Salvador E Então Pela Presciência Do Ungido O Prefeito Nos Enviou Juntamente Com Suprimentos Para A Viagem Enviando Também Seu Filho Conosco Depois De Vinte Dias Navegando Polixena Ficou Exausta E Atracamos Em Uma Homens A Defenderam E Os Derrotaram Embora Os Estrangeiros Fossem Mais Numerosos E Poderosos Polixena Temendo Novamente Tornasse Cativa Jogou Se No Mar O Piloto No Entanto A Trouxe De Volta Sem Qualquer Ferimento Eles Então Embarcaram No Navio E Partiram Pois Os Lugares E Nós Ficamos Com Medo De Permanecer Ali Em Doze Dias Chegamos A Espanha É Possível Que Essa Tribulação Tenha Surgido Porque Blasfemei Contra Ti Porém Agora Rogo Que Não Seja Entregue Novamente A Essas Tribulações E A Esses Infortunios E Paulo Disse Chorando Devemos Passar Por Tribulações Minha Filha Para Conhecermos A Nosso Defensor E A Chua Ungido Enquanto Entregamos As Cartas Dos Irmãos A Paulo Alguém Correu E Contou Chantip Sobre A Chegada De Polixena E Ela Se Apressou Vem Até Nós E Vendo Polixena Foi Tomada De Uma Alegria Indescritível E Caiu No Chão Como Morta Porém Polixena Abraçando E Cuidando Dela Por Um Longo Tempo Trouxe De Volta A Vida Então Chantip E Diz Eu Minha Verdadeira Irmã Polixena Não Saí De Casa Por Quarenta Dias Orando Por Ti Ao Criador Amado Para Que A Tua Virgindade Não Fosse Tirada E Paulo Pregador De Ar Me Disse Sua Virgindade Não Lhe Será Tirada E Ela Retornará Rapidamente E Próbulus Me Disse Elurim Determinara Que Ela Fosse Afligida Desse Modo Tu Vês Como Por Meio De Muitos Dispositivo O Criador Salva Muitos Por Agora Minha Irmã Amada Tendo Visto Sua Face Inesperadamente Morrerei De Bom Grado E Então Aquele Que A Tomara Chegou Novamente E Buscava Por Polixena Por O Grande Paulo Pessoa Dio A Se Afastar Dela Ela Também Creu E Foi Batizada Por Paulo Assim Como Também Se O Pretendente Creu E Houve Grande Alegria Na Cidade Da Espanha Amém